Música Final aqui na Arena Dudu, aqui duas para uma O Pedrinho e o Pedrinho e o Joãozinho com uma Aí qual é o teu nome? Xaraupinho, né? Xaraupinho aqui com dois Xaraupinho de Otávio, beleza garoto Na Arena Dudu, afinal Vê se melhora, boa sorte Xaraupinho, Xaraupinho Boa sorte, boa sorte de Joãozinho Xaraupinho tá no par aqui, hein? Comece aí Boa sorte você aí, Gabriel Xaraupinho fez dois Pedrinho na batida Derraperde aí Ó Pedrinho Beleza garoto? Beleza garoto?